Garça, né? Garça? É, deve ser garça E o outro lar que eu quero, quero ou não? Muito grande, não pode ser quero, quero Ah, não sei não, deve ser tudo garça também Pato? Pato d'água Não sei não Esses dois lar que eu quero, pato d'água Então, pessoal, nós continuamos aqui dentro do parque ainda Estamos gravando aqui nesse largozinho Não tem esses garçazinhos ali Não sei se você acha o que é Gostando pra vocês Como é que funciona aqui Dentro desse parque Que é muito interessante que é um parque Dentro da cidade, você vê ali Os prédios E um parque Muito verde Olha lá um patinho da dedo Cadê? Cadê? Não aperta aqueles dedos Olha, tô vendo lá Ah, isso é um patinho Patinho Isso é um patinho Patinho Isso é um patinho Patinho Cê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL